O Brasil tem a nona maior área irrigada do mundo. Ficamos atrás de países como Tailândia, Irã, Estados Unidos, Índia e China. Mas para a Agência Nacional de Águas, ainda temos potencial para crescer e garantir o aumento da produtividade nas lavouras. Água, muita água, é assim irrigada 21 horas por dia que esta plantação de milho se desenvolve durante a seca, típica do cerrado. A distribuição da água é garantida por um pivô central. O equipamento roda todo o milharal. As 16 torres do pivô consomem, em média, 50 mil litros de água por hectare dia. O resultado é o ganho de produtividade na fazenda do Seu Valdemar. Na mesma área plantada, a colheita de grãos tem sido maior do que na época em que a irrigação era feita por gotejamento. A última colheita foi de 200 sacas de milho, com 50 quilos cada, por hectare. O pivô, a área irrigada, ela nos favorece muito, né? Porque ultimamente, nos últimos anos, a condição climática tem sido muito adversa, né? E ele complementa a água que falta durante o ciclo da cultura. Vale a pena, com certeza, o retorno é sem dúvida, é certo. Em todo o Brasil, um levantamento feito pela ANA, Agência Nacional de Águas, e pela Embrapa, com imagens de satélites, identificou, em 2014, cerca de 20 mil pivôs centrais como este, ocupando mais de 1 milhão e 200 mil hectares. A área irrigada é 43% maior que a levantada no Censo Agropecuário de 2006. O estudo identificou pivôs em 21 unidades da Federação e 965 municípios, sendo que 80% deles estão nos estados de Minas Gerais, Goiás, Bahia e São Paulo. Os 16 polos principais de irrigação por pivôs centrais no Brasil estão nas bacias dos rios Paraná e São Francisco. No Distrito Federal, existem 256 pivôs de diferentes portes. E o interesse de pequenos e médios agricultores por estes equipamentos tem aumentado. Nós devemos ter em torno de 6 mil irrigantes que trabalham em irrigações pequenas, de equipamentos com gotejamento e trabalho com horticultura. Na verdade, a procura é grande porque é a forma de se aumentar a renda da propriedade, produzindo mais na mesma área. A Agência Nacional de Águas aponta que o Brasil está entre os 10 países com maior área irrigada do planeta. E o país tem potencial para muito mais. A ANA estima que nós temos 6 milhões de hectares irrigados hoje no Brasil. E existem alguns estudos que apontam até 70 milhões de hectares de potencial adicional. Então, existe um potencial muito grande. Os principais concorrentes do Brasil na irrigação já estão próximos do limite da área possível de ocupar nesses outros países. E o Brasil ainda tem um potencial muito grande para avançar. A gente tem características climáticas bem favoráveis. Também características do terreno e de disponibilidade de terras. Nós temos um passivo muito grande no país de pastagens degradadas que podem ser convertidas para áreas irrigadas. E o Brasil ainda tem um serviço muito grande para avançar. Obrigado.